Olá, segundo ano, vamos lá para mais um momento aí da gente aprender muita coisa nova. Então, nossa aula hoje é de ciências humanas e o nosso tema é carta de um imigrante recém-chegado ao Brasil, tá? Então, nós vimos, né, vamos fazer aqui de início uma retomada sobre o que nós já aprendemos aqui sobre imigração, tá? Então, nós já sabemos, por exemplo, que imigrantes são pessoas que saem de seus países por diversos motivos para morar em outros locais, tá? Então, os imigrantes, nós vimos inclusive a diferença entre imigrantes e refugiados, né? Vimos que tem realmente aí uma diferença, uma vez que o imigrante é aquela pessoa que vai sair do seu país, mas ela não tem seus direitos violados, tá? Diferente dos refugiados. Os refugiados, eles precisam sair porque estão ali com seus direitos violados. Inclusive, eu falei aqui, né, dei o exemplo de uma história que nós já conhecemos, que eu contei aqui para vocês, que é a história de Malala, tá? Malala precisou sair porque havia, né, ali uma perseguição no país onde ela nasceu, onde ela não podia estudar, tá? Então, ela precisou sair do seu país e viver em outro país, tá? Diferente de pessoas, por exemplo, que saem do seu país para trabalhar em outro país, mas ela pode voltar ali para o país que ela nasceu quando ela quiser, ali não está tendo conflito, ali ela não está tendo os direitos, né, negados, tá bom? Então, os imigrantes, eles podem voltar quando eles quiserem, acharem que devem voltar. Inclusive, existem pessoas que saem de seus países até para trabalhar e voltam para visitar a família, tá? Que ficou lá. Diferente dos refugiados, que só podem voltar depois que aquele conflito termina, certo? E esses são alguns motivos aí, ó, da imigração. Então, por que que as pessoas, né, os imigrantes saem de seus países para viver em outro, ó? Pode ser por motivo de trabalho, por motivo, né, de educação, às vezes veio estudar em outro país. Como nós vimos aqui, lembram na aula que eu mostrei para vocês a matéria, falando sobre a imigrante, né, da Venezuela, que estava estudando aqui na universidade, né, na Uefes, tá? Casamento, tá? Ou seja, pessoas que conhecem pessoas que são de outros países, casam e vão viver, né, nesse país, com essa pessoa e outros motivos, tá? Às vezes a pessoa quer conhecer o outro país mesmo, quer vir morar ali mesmo para conhecer uma outra cultura, tá? Enfim, existem aí diversos motivos, mas o importante, né, é vocês saberem que essas pessoas podem voltar para os seus países quando elas quiserem, tá certo? Bom, nós já vimos também que vários imigrantes vieram para o Brasil e, na verdade, hoje a gente ainda continua recebendo vários imigrantes aqui no Brasil, mas hoje a gente vai fazer um recorte da imigração, né, que aconteceu há muitos anos. Quando o Pró, lembram que a Pró falou para vocês que os africanos, né, que foram trazidos para o Brasil, eles foram, né, libertos através de uma lei que foi assinada pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, então a partir da assinatura dessa lei, nenhum africano, né, não poderia mais viver na condição de uma pessoa escravizada. E aí, Pró, o que é que aconteceu a partir disso? Bom, alguns africanos até continuaram, né, trabalhando nas mesmas fazendas, tá? Mas a diferença é que elas não poderiam mais, né, ser escravizadas. Outros, né, foram para as cidades, né, para as cidades grandes. A Pró até já explicou isso aqui para vocês, que eles eram até, as pessoas não gostavam quando eles andavam no centro da cidade. Lembram que a Pró falou que foi assim que começaram a surgir, né, as favelas? e aí, quem era que ia fazer esse trabalho que os africanos faziam antes? Então, aqui no Brasil, né, havia o imperador, na época, ele estava modernizando o país. Então, o país que exercia atividades agrícolas, né, nós já vimos também na aula de agricultura o que é que significa. Então, atividades agrícolas vêm de agricultura. Então, a economia do Brasil, antes, ela era toda baseada ali na agricultura, tá? Primeiro com a cana-de-açúcar, houve uma época também da busca pelo ouro, depois veio essa época que já era a época aí do café, tá bom? Então, a economia do país, basicamente, girava em torno ali da venda do café. Só que o imperador começou a modernizar o país, tá? Então, ele foi trazendo alguns recursos, como, por exemplo, as estradas de ferro, né, por onde passavam os trens e até mesmo as indústrias, tá? A Europa, os países europeus, eles tinham aí uma indústria, né, bem pesada, na época bem equipada. E o Brasil, né, começou aí a inserir as indústrias, certo? Vários imigrantes vieram, né, para o Brasil. E a Pró trouxe aqui alguns exemplos, ó, japoneses, italianos, árabes, espanhóis e outros, tá? Além desses outros. A gente poderia falar aí dos franceses, a gente poderia falar dos portugueses, a gente poderia falar aí de várias pessoas, certo? Bom, mas Pró, por que que essas pessoas vieram para cá? Se aqui no Brasil tinha trabalho, mas lá no país deles, e aí, não tinha trabalho lá não? Por que que essas pessoas saíram de lá para vir trabalhar aqui? Bom, na época, segundo ano, houve, né, uma revolução, principalmente nos países europeus, chamada aí de revolução industrial, tá? E aí, na revolução industrial, por que que as pessoas perderam seus empregos, Pró? Porque as indústrias, lá na Europa, começaram a se modernizar, começaram a substituir aí a mão de obra humana por máquinas. Ou seja, não precisava mais de pessoas para fazer aquele tipo de serviço, quem ia fazer eram as máquinas. E se não precisava das pessoas, o que era que acontecia com elas? Elas eram demitidas. E aí, onde era que ia trabalhar? Ao mesmo tempo que acontecia, né, que isso foi acontecendo na Europa, as pessoas foram perdendo seus empregos, aqui no Brasil, as indústrias, né, foram chegando e precisando de mão de obra. Então, um monte de gente começou a vir para cá. Ao mesmo tempo também que as indústrias iam chegando, teve a questão, né, da libertação dos africanos, tá? E aí, também os fazendeiros que tinham aí, né, as lavouras de café, precisavam de pessoas para trabalhar nessas lavouras, tá? E outras áreas aí da economia do Brasil também ia crescendo, o próprio comércio, porque, afinal de contas, se a indústria estava produzindo, quem era que ia vender? O comércio, né? Os produtos são produzidos na indústria e vendidos no comércio. Se a indústria está crescendo, o comércio também cresce, tá? Então, o comércio ia crescendo, tá? Outras atividades iam surgindo, e muitas pessoas também acabaram exercendo profissões que já exerciam em seus países de origem, tá? Então, pessoas, né, que já trabalhavam aí como ferantes, tá? Padeiros vieram trabalhar aqui no Brasil, porque era uma terra que estava crescendo, se modernizando, certo? Olha lá, enquanto isso, aqui no Brasil, com o crescimento da indústria, comércio, várias oportunidades de emprego foram surgindo, tá bom? Por isso, vários imigrantes vieram para o Brasil, tá bom? Agora, vamos ler uma carta, tá? De um imigrante recém-chegado ao Brasil. Então, essa é uma carta de uma pessoa, né? O nome dele é Joaquim. Ele acabou de chegar aqui no Brasil, e ele vai relatar aí algumas coisas que a gente vai descobrir agora, certo? Então, vamos ler? Olha lá. São Paulo, 1º de dezembro de 1891. Querida Juliana, já desembarquei aqui no Brasil. A viagem de navio foi muito difícil e desconfortável, mas o importante é que eu cheguei. Estou na fazenda, onde ajudo no cultivo das lavouras de café, aqui em São Paulo. O Brasil é um país de muitas oportunidades, e várias pessoas de várias partes do mundo estão vindo para cá. Você acredita que eu já vi até japoneses por aqui? O Brasil é uma terra muito próspera, e há empregos nas fazendas, pequenas indústrias, comércio, e há pessoas também trabalhando por conta própria. Eu conheci um português que vai juntar um dinheiro para montar uma padaria. Quem sabe eu também não compro uma fazenda e planto café? Estou juntando dinheiro para mandar para a Itália, para que vocês, você e as crianças, possam vir morar aqui também. Elas estão obedecendo? Estou com muitas saudades. Não esqueça que estou fazendo tudo isso para dar uma vida melhor para você e para nossos filhos. Abraços, Joaquim. Então, essa foi a carta de um imigrante recém-chegado ao Brasil. E aí vamos analisar um pouquinho essa carta. Vamos ver o que essa carta traz aí de informação para a gente. Vamos lá? Então, de onde foi que veio esse imigrante aí da carta? Esse imigrante que estava escrevendo, ele veio de um país, né? Qual foi esse país? Vocês conseguiram descobrir, através da leitura da carta, qual foi esse país? Esse país, olha lá, foi a Itália. Como é que a gente pode saber, pró? Olha lá, ele fala aqui embaixo, né? Estou juntando dinheiro para mandar para a Itália, ó. Para que vocês, né? Vocês e as crianças possam vir morar aqui também. Então, esse imigrante veio aí da Itália. E como foi que ele veio para o Brasil? Ele veio utilizando aí qual o meio de transporte, segundo ano? Qual foi o meio de transporte que ele veio utilizando? Conseguiram? Quem lembra? E aí, ele veio de navio. Lembram lá, logo no início da carta, ó? Ele fala, já desembarquei aqui no Brasil. A viagem de navio foi muito difícil e desconfortável. Porque, segundo ano, na época, né? As viagens de navio... Primeiro que as viagens de navio, elas duravam muito tempo, tá? Hoje, nós temos um meio de transporte que ele é mais rápido, que é o avião, certo? As viagens de avião, elas são mais rápidas. As viagens de navio, elas eram muito, muito, muito demoradas. E as pessoas, né? Viam vários imigrantes de vez, porque o Brasil precisava mesmo de mão de obra, né? E vinham vários imigrantes de vez aí no navio. Então, eram navios muito cheios, tá? E era muito tempo viajando aí em alto mar. Eram, muitas vezes, aí, meses de viagem. Então, demorava muito, né? Uma viagem que hoje de avião, mesmo sendo para outro país, é realizada aí em horas, tá? Então, ele veio aí de navio, certo? Em qual cidade ele foi trabalhar? Aí, ele chegou aqui no Brasil. E onde é que ele foi trabalhar, segundo ano? Depois que ele chega aqui no Brasil, ele foi trabalhar aonde? E aí? Quem lembra? Em qual cidade aqui do Brasil ele foi trabalhar? Vamos ver aqui? Olha lá, ele fala, né? Primeiro, a gente já vê o nome São Paulo lá em cima, com a data. E depois ele fala, ó. Estou na fazenda onde ajudo no cultivo das lavouras de café. Aqui em São Paulo. Então, ele foi trabalhar em uma fazenda, tá? Em São Paulo, certo? É a cidade onde ele foi trabalhar. E qual é o trabalho exercido por ele? Ele está trabalhando de quê nessa fazenda? O que é que ele tem que fazer aí nesse trabalho? E aí? O que é que ele tem que fazer aí nesse trabalho? Ele trabalha lá, né? Nas lavouras de café. Olha lá. Estou na fazenda onde ajudo no cultivo das lavouras de café. Então, ele trabalha nas lavouras de café, tá? Por que ele veio para o Brasil? Aqui fala, né? Ele tem um motivo. Ele fala qual foi o motivo que o levou a vir para o Brasil, né? Qual será que foi esse motivo? Vamos ver? Olha lá. Não esqueça que estou fazendo tudo isso para dar uma vida melhor para você e para nossos filhos. Então, esse é o motivo, né? Aqui ele não falou na carta. A gente não sabe. Provavelmente ele estava desempregado. E como ele era, né? Um homem que tem família, né? Tinha família para sustentar. Tinha filhos. Então, ele veio procurar um emprego aqui no Brasil, tá? O motivo é que ele quer dar uma vida melhor para a família, né? As necessidades básicas que a família precisa, tá? Ele relata ter visto imigrantes de outros países aqui no Brasil. Quais eram esses imigrantes? Ele viu alguns imigrantes aqui no Brasil, né? Quais eram eles? Quem lembra? Olha lá. Os japoneses e os portugueses, né? Porque olha aqui ele falando, ó, você acredita que eu já vi até japoneses por aqui? Então, ele viu imigrantes japoneses e depois ele continua, ó, eu conheci um português que vai juntar dinheiro para montar uma padaria. Olha lá. Então, ele viu imigrantes aí, né? Japoneses e portugueses. Essa é a imagem, segundo ano, do navio chegando com os imigrantes aqui no Brasil. Então, para vocês terem ideia como o navio vinha, né? E eram viagens super demoradas. Então, aqui é para vocês. Quando ele fala que a viagem foi muito difícil e muito desconfortável. Então, essa é a imagem. Olha lá. Bom, quando os imigrantes chegaram, né, aqui no Brasil, eles enfrentaram algumas dificuldades, tá? Então, nem tudo foi fácil. Então, não foi só chegar aqui, trabalhar e a vida ficou resolvida. Não. Então, quais foram essas dificuldades próprias? Não falavam o português. A gente não pode esquecer que essas pessoas vinham, né, de fora. Vinham de outros países que não falam o nosso idioma. Falam o idioma deles. Então, havia também essa dificuldade aí na própria comunicação, tá? Até mesmo para ajudar, para entender, né, qual era o tipo de trabalho que eles faziam, que eles sabiam fazer, tá? Então, tinha essa dificuldade, tá? A gente viu também, quando a gente fala da dificuldade do idioma, né, do português, lá na nossa aula, né, que a gente falou do grupo indígena, né, da aldeia Waraó, que são um grupo de indígenas venezuelanos que vieram para o Brasil, eles também têm essa dificuldade. Lembra que a Pró falou? Eles tinham várias dificuldades, eles tinham uma dificuldade, né, de, estavam com essa dificuldade de se adaptar a uma nova cultura, que é a nossa cultura, tá? E eles também tinham essa dificuldade de comunicação, porque eles não falam o português, certo? Outra dificuldade ali, ó, muitos não encontravam emprego no Brasil, então, alguns imigrantes vinham para o Brasil já com o emprego certo, e a gente vai ver quando eu falar ali que muitos já chegaram endividados, que é aquele verdinho ali, tá? Mas alguns não, alguns vinham, porque eu ouvia falar que o Brasil era uma terra de muitas oportunidades, que tinha emprego, que, enfim, alguns chegavam aqui e não encontravam emprego, tá? Então, essa era uma outra dificuldade, muitas vezes eles também não tinham nem dinheiro para voltar, tá? Então, essa era uma outra dificuldade, certo? E por isso também que alguns até começaram a trabalhar aí por conta própria, né, vender fruta, a gente vê várias imagens aí na internet sobre os imigrantes. Alguns foram trabalhar nas feiras, né, porque muitos não conseguiram encontrar emprego nas indústrias, no comércio, nas fazendas, certo? Agora lá o verde, que a Pró falou, né, que muitos já chegaram endividados. Então, muitos imigrantes já chegaram aqui no Brasil endividados, por que, Pró? É porque perdeu o emprego lá, estava devendo alguma coisa lá no país que eles nasceram, também. Mas aqui também tem uma outra situação. Então, qual é essa situação, Pró? Muitos já chegaram endividados, por que? Algumas pessoas que estavam precisando, né, de pessoas para trabalhar, donos de fazenda, donos de indústria, eles pagaram a viagem dos imigrantes, tá? Porque os imigrantes, muitos não tinham como pagar uma viagem de navio. Só que os imigrantes ficavam devendo esse dinheiro. Então, quando ele ia começar a trabalhar, ele tinha que pagar essa viagem, todo esse tempo que eles passaram aí viajando. Então, muitos já chegaram aqui endividados, tá? Além disso, o café, ele era plantado por muitos com um sistema aí de parceria. Então, o dono da fazenda, né, pagava ali ao imigrante para plantar, para cuidar. Se desse muito café, o imigrante ganhava um lucrozinho ali em cima. E se ele perdesse, por exemplo, a lavoura de café toda, se o café não servisse, se desse algum problema, o imigrante também dividia o prejuízo com ele. Então, muitos se endividaram por causa disso, tá? E muitos passaram fome e não tinham onde morar aqui no Brasil. Tá? Justamente por quê? Porque muitos não conseguiram, ó, encontrar emprego, tá? Geralmente, os que trabalhavam nas fazendas moravam ali naquelas fazendas. Mas os que não trabalhavam nas fazendas tinham que pagar aí uma pensão, né? Algum lugar para poder morar aí para dormir, certo? E aí, tudo isso, segundo o ano, gera um custo. Então, era mais difícil conseguir juntar o dinheiro, né? Para mandar, para buscar a família no outro país, para abrir alguma coisa própria, como a gente viu lá na carta que tinha um português ali que queria abrir a padaria, tá? Mas o dinheiro era pouco, certo? E quais eram as principais fontes de renda, ou seja, os principais trabalhos dos imigrantes aqui no Brasil? Então, é o que a Pró falou, as lavouras de café. Na época, né? Nessa época, quando a gente fala aí de atividades agrícolas, atividades do campo, a principal atividade do Brasil era o café, o plantio aí do café. Então, vários imigrantes, né? Foram muitos imigrantes que vieram já certos ali para trabalhar nessas lavouras, tá? Mas, além dessas lavouras de café, nós tínhamos ali o comércio, a indústria que estava crescendo, né? E alguns trabalhos artesanais, trabalho que muitas vezes eles já faziam no país deles, né? Engraxate, barbeiros, feirantes e outros, tá bom? Essas são imagens, deixa pra eu voltar. Essas são imagens, ó, das pessoas, esses são imigrantes japoneses trabalhando aqui, ó, em uma lavoura de café, tá? Alguns imigrantes aí trabalhando na indústria da época. No comércio, olha lá. Vendendo frutas. Então, a gente encontra várias imagens. E agora, olha lá, eu tô trazendo novamente essa tela, nós já discutimos sobre essa obra, lá na nossa aula de linguagens, né? Onde a gente falou sobre Tassila do Amaral. E a gente já fez essa discussão, mas a gente agora vai fazer uma retomada, tá? O que é que essa tela pró tem a ver aí com a chegada dos imigrantes? Então, essa tela que se chama Os Operários, né? De Tassila do Amaral, mostra pessoas que estão saindo, né? A Pró falou isso, elas estão saindo do trabalho, tá? Elas são operários, ou seja, elas trabalham nessa indústria que a gente tá vendo aqui atrás. Então, elas estão saindo do trabalho. Só que, além disso, lembra o que a Pró falou? Ela também mostra uma diversidade, tá? De pessoas. São pessoas diferentes. E aí, a gente vê realmente, né? Uma representação até mesmo dos imigrantes que vieram para o Brasil, tá? Olha lá a moça aqui com véu mesmo, que é uma imigrante árabe, ó. Que veio trabalhar aqui no Brasil. Aqui a gente tem um outro, ó, que é japonês ou chinês, tá? Outro aqui também. Então, a gente tem, a gente observa a presença de várias pessoas diferentes aqui. Então, essa é justamente uma representação do Brasil nessa época com a chegada dos imigrantes, com o crescimento da indústria, essas pessoas trabalhando. E também, segundo ano, a gente não pode esquecer que essa é uma representação, né? Da diversidade do nosso país. Porque nós sabemos que os imigrantes também foram importantíssimos para a nossa formação cultural e social. Nós já estudamos isso aqui. Nós já vimos que nós, né? Não temos a aparência parecida. Justamente porque nós somos um país miscigenado. Então, nós temos, né, nós somos miscigenados, né, com africanos, com indígenas, com pessoas ali da Europa, com japoneses. Então, nós somos pessoas miscigenadas, tá? Nós somos aí o resultado, né, de vários, vários povos diferentes, certo? Então, essa tela também mostra pessoas aí diferentes, que também representam a diversidade do país, tá? E lembrando que os imigrantes também tiveram aí um papel importantíssimo na nossa formação, tá? E ainda hoje, ó, recebemos imigrantes aqui no Brasil. Esse é o fragmento aí, a manchete, né, de uma notícia do jornal da Jovem Pan. Olha lá, quem são os novos imigrantes no Brasil? E quantos brasileiros vivem no exterior? Então, no século XIX e XX, europeus e japoneses protagonizaram os principais movimentos de imigração em terras brasileiras. Porém, hoje o cenário mudou. Saiba como está o fluxo migratório e os impactos da pandemia. Então, essa matéria, ela é bem recente, que ela é de junho de 2021, tá? E ela fala aí, né, ainda desse processo de imigração, das questões da pandemia, né? Então, hoje nós ainda recebemos imigrantes aqui no Brasil, pessoas, né, que vêm de fora para trabalhar, para morar aqui no Brasil, certo? Então, a imigração, ela não aconteceu somente lá na época, né, que estava precisando da mão de obra, porque os africanos tinham sido, né, se tornaram pessoas com os mesmos direitos, né, que na época esses direitos eram negados, tá? Mas, ainda hoje, as pessoas ainda saem, né, dos seus países aí para vir para o Brasil. E os brasileiros também, né, saem do Brasil para trabalhar, para estudar, para morar aí em outros países, tá bom? Não podemos esquecer que também existem brasileiros que são imigrantes. Então, muitas vezes a gente fala dos imigrantes, a gente só pensa, né, no italiano que veio para o Brasil, no japonês que veio para o Brasil. Mas o brasileiro também sai do Brasil para morar em outros países, se ele está saindo do seu país para outro, né, para trabalhar, para estudar, ele também é um imigrante, certo? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, se ficou alguma dúvida, tá? Corre lá no nosso canal, no YouTube, na playlist do segundo ano, acessa lá a aula, assiste novamente, tá bom? Para tirar a sua dúvida, certo? Ou então, pergunta aí ao seu professor na escola, troca ideias aí com seus coleguinhas, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.